Salve, salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais uma aula e essa aula aqui vai ser muito massa, você vai aprender coisas importantíssimas para conseguir uma mixagem equilibrada nas suas tracks de forma simples, sem muita frescura e hoje eu vou falar de uma das coisas mais importantes da mixagem que você não pode vacilar isso aqui é a base, se você vacilar nisso aqui, todo o resto da sua mix não tem conserto então isso aqui é a base de tudo e se você fizer esse arroz com feijão, essa técnica aqui esse primeiro passo da sua mix bem feito, o resto da mix vai ser muito, muito, muito mais fácil então o que eu vou te falar aqui hoje pode fazer a sua mix dar um salto grande então presta bem atenção existe uma coisa chamada gain staging e existe uma outra coisa chamada balanceamento de volumes essas duas coisas são parecidas e as pessoas confundem um pouco mas onde eu quero focar hoje aqui é no balanceamento de volumes essa é uma das coisas mais importantes da sua track, da sua mixagem agora, balanceamento de volumes é quando eu abro o meu mixer aqui, pode ser qualquer um no Ableton, no Logic, tanto faz e aí eu vou ajustar os volumes de cada um mas não é tão simples assim, não é fácil ajustar os volumes de toda a galera então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre alguns princípios importantes para você balancear os seus volumes e também para você entender a diferença entre balanceamento e gain staging olha só, balanceamento de volumes significa ajustar os volumes aqui esses carinhas aqui, esses faders, eles são saídas então é o output aqui, é onde está saindo já para o master então quando eu estou trabalhando com o volume de saída eu chamo esse camarada de volume então aqui a gente está fazendo balanceamento de volumes agora, por exemplo, eu tenho um canal aqui por exemplo, o do meu baixo esse bass pluck aqui eu tenho um volume aqui do meu sample que já está em áudio então esse cara aqui, ele tem um volume original que eu posso, no Ableton, mexer no sample aqui no canto inferior esquerdo esqueci o nome da paradinha você pode ajustar o volume do áudio ali e aqui no Logic, é aqui que eu posso mexer no volume do sample tá vendo que ele aumenta, diminui então aqui é o volume é o volume inicial do negócio é a fonte, é o volume da fonte estou mexendo no volume da fonte o processo de gain staging, galera gain staging significa eu cuidar deste volume ao longo da minha cadeia de processamentos então eu tenho aqui a minha fonte que é o meu sample eu tenho aqui um Saturn que é uma saturação e aí, esse cara aqui quando ele está aqui na minha vamos ver quanto que está o volume dele aqui sem mexer no fader ele está menos 20 quando eu coloco uma saturação ele foi para menos menos 22 então ele perdeu 2db então ele perdeu 2db o processo de gain staging é eu controlar esse volume ao longo da minha cadeia de processamento e neste momento eu não chamo de volume, eu chamo de ganho então eu vou como ele perdeu 2db eu vou chegar aqui no meu output do meu plugin e vou aumentar 2db se eu quiser, né? mas geralmente é bom controlar manter esse volume aí esse ganho, né? esse controle de ganhos ao longo da sua cadeia de processamentos então uma vez que ele perdeu 2db ali eu vou aumentar aqui um pouquinho na verdade não é aqui, né? é que é novo esse plugin aqui eu acabei de comprar output gain ele está mais 10 aqui eu vou colocar mais 12 agora foi para menos 20 aqui de novo ó era menos 20.5 na verdade, né? aumentar um pouquinho mais então aí eu vou colocar um EQ por exemplo esse cara aqui pô, olha o boost que tem tem um boost brutal aqui na verdade é um EQ dinâmico e foi para foi para menos 18 aumentou demais eu posso chegar aqui no meu EQ e diminuir um pouquinho ele aumentou tira aqui 2db pronto, ó continua o mesmo volume aqui o stereo maker vamos ver como que ficou mesmo volume não alterou o volume então eu controlei o meu volume eu controlei o ganho ao longo da minha cadeia de processos agora quando eu vou fazer o balanceamento de volume da minha track o que eu gosto de fazer? eu gosto de pegar todos os volumes e vou abaixar vou zerar o volume da galera eu abro aqui o meu mixer e gosto de zerar pode ver que tem vários zerados aqui porque eu já fiz isso e eu estou subindo aqui está tudo zerado está vendo? eu não subi ainda então o que eu gosto de fazer eu vou pegar aqui uma parte esse baixo aqui esse baixo aqui ainda não tem ah não, esse aqui não existe cadê o baixo? é esse aqui vou pegar esse baixão aqui que está sem volume ainda por enquanto e eu vou dar um volume nele aí eu vou aumentando com o meu ouvido vai dar uma respirada para você se acalmar ficar presente é interessante fazer esse processo de cabeça fresca quando você acabou de acordar por exemplo não fazer cansado então agora de manhã vamos lá vamos aumentar o meu baixo aí você esquece isso aqui esquece que falaram que baixa menos 12 baixa menos 15 isso não existe é onde eu achar que está bom aqui para mim fecha o zóio vai subindo vai subindo chega uma hora que você vê aqui tá demais acho que passou um pouco vou voltar um pouco eu gosto muito de fazer isso de olho fechado e aí o que eu posso fazer eu posso dar uma olhada numa referência por exemplo baixar o volume aqui do mercado colocar ele aqui uma parte talvez esteja até demais o meu sub comparado com a referência o que eu posso fazer também posso pegar aqui este plugin o reference que é bem legal eu vou vir aqui a minha referência pegar uma parte aqui é fecha deixa eu ver essa parte aqui vamos ouvir na referência porque ele dá um level match aqui ele dá ele ajusta o volume das duas para ficar uma comparação legal vamos ver a referência talvez esteja demais o meu baixo comparado com a referência não está muito não está bem próximo até mas talvez se eu reduzir um pouquinho cadê o bonitão olha como vai ficar aqui a comparação eita porque a minha música neste momento está só com kick então ela não está com espectro ele fica muito balanceado aqui mas tudo bem o que a gente quer é basicamente é ouvir então eu vou pegar aqui até 100 hertz mais ou menos vamos ouvir meu kick está bem mais porrada que o dele talvez até tirar um pouquinho do kick aqui o kick do mercado é bem sutil a gente pode comparar acho que está está em um nível legalzinho posso fechar aqui já olha o meu baixão já está no volume legal isso porque está menos 25 você vê que não pode aí o que eu faço o meu baixão já está legal eu pinto ele o kick eu deixo sempre todo mundo vermelho eu já sei que quem está colorido é a galera que eu já eu já arrumei quem está coloridão assim verde e azul são as cores normais então esses daqui estão tudo sem volume ainda esses daqui já estão com volume e assim eu vou indo elemento por elemento então esse baixo aqui ele já está legal agora vamos para o próximo esse aqui esse aqui ainda não está então vamos lá posso abrir o mixer está aqui vamos ver esse outro baixo aqui vamos ver quem que é esse cara vamos de ouvido não é sempre que vai ter algo parecido na referência e aí eu vou te ensinar uma técnica aqui muito massa também você vai de baixo para cima até você achar que está no ponto certo depois você vai de cima para baixo até você achar que está no ponto certo geralmente o certo é entre um e outro o melhor então eu vou explicar para você para você ver como é que como é que isso se aplica na prática vamos lá então fecha o zóio gostei desse ponto aqui menos 23 agora eu vou de cima para baixo cuidado com o ouvido está super alto de 17 então vamos lá baixando aqui está legal olha baixou bem mais menos 22 o outro tinha dado quanto? esqueci quanto que tinha dado o outro acho que era menos 22 mesmo acho que era cheguei na mesma você vai fazer imagina que um deu menos 20 e outro deu menos 22 talvez no menos 21 fique interessante porque você foi de cima para baixo e de baixo para cima depois você acha o meio do caminho entre os dois mas aqui está legal olha esse baixão aqui já está está bacana dá para dar uma limpadinha nele ainda vamos ver se talvez ele esteja eu coloquei um cetron aqui não ele está bem cortadinho está bem legal não vou mexer no aqui talvez um pouquinho mais de presença beleza e esse outro aqui é o que? não tem nem nome então esse aqui já terminei já está legalzinho e ele é baixo ele tem que estar aqui para cima junto com os outros baixos então pinta o bonitão de vermelho vamos para esse outro aqui que eu não sei o que é vamos ver esse outro camarada aqui ah isso aqui isso aqui é um layer do baixo desse que eu acabei de subir o volume é só um para deixar mais sapecante ainda tá bem embaixo o volume né muito beleza então esse aqui é o bass layer já pinta pinta ele aqui junto ele faz parte desse outro vamos ver esse aqui fecha o olho fecha o olho porque cara isso aqui é um trabalho do ouvido toda vez que você se influencia por esses números aqui você tá tendo você não tá valorizando o seu melhor sentido pra isso tá legal aqui já e assim você vai encaixando eu gosto de fazer quando eu abaixo o volume de todo mundo eu pego uma sessão aqui um loop aumento o volume de todo mundo no loop por ordem de importância primeiro kick bass algum synth bateria todo mundo organizado por cores azulzinha bateria pads rosa o synth laranja o que tá verde aqui eu não arrumei o volume ainda effects tudo verdinho claro atmosferas roxo isso aqui eu não arrumei volume ainda então eu vou arrumando o volume já colorindo organizando a track já vai ficando legal ó aqui já tá todo mundo e aí a gente compara com a referência eu vou parar alguma partinha parecida eu nem olho muito isso aqui eu vou mais pelo ouvido mesmo e assim a gente vai arrumando o volume de volume que é a coisa mais importante da mixagem depois que você arrumou o volume de todo mundo aí você vai cuidar para que o game staging se mantenha para que não tenha por exemplo eu arrumei o volume de todo mundo aí eu pego um cara aqui e corto metade dos graves ele vai perder volume então eu tenho que ajustar porque ele já tá equilibrado isso a gente chama de balanço tonal então a minha música ela vai ter um balanço que não é aqui que tá mostrando lógico isso aqui é o balanço tonal é como as frequências se distribuem ó tá bem parecido né posso colocar uma em cima da outra azul e assim a gente vai comparando o balanço tonal também para que não tanto na atualização mas principalmente no ajuste de volumes né no balanceamento de volumes então é isso galera essa dica é muito foda espero que tenha te ajudado aí se você fizer isso aqui bonitinho só mix vai para outro nível não tenha dúvida então não deixa de se inscrever no canal se você curtiu esse vídeo tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo